Deputado estadual Kéber Magalhães, ontem na feira do centro, perguntando quem o povo votaria. O seu nome foi citado umas quatro vezes, eu perguntei com as doze, o seu nome foi citado umas quatro vezes. Eu acho que isso te dá o direito de falar aqui com a câmera do Oeste Bahia da Notícia, do nosso TV na boca do povo. Seja bem-vindo. Obrigada, eu que agradeço, nossa luta é uma luta de reafirmação do nosso compromisso com o Oeste da Bahia, especialmente com a cidade de Barreiras, que é uma cidade de polo, porque é uma cidade que com certeza tem tido a nossa voz e a nossa atuação mais destacada em defesa do povo, em defesa dos interesses da cidade. E nós vamos continuar querendo, lutando para ser essa voz representativa da região Oeste da Bahia. Essa é uma época em que aparecem muitos candidatos de fora e com certeza não tem vínculo, não tem um compromisso que nós temos por conhecer, por saber, por identificar os problemas, as necessidades que o povo dessa região, especialmente de Barreiras, tem. Portanto, nós vamos continuar nessa luta de cabeça e reveta, trabalhando e tendo a alegria de saber, como você disse aqui, Modesto, que de 12 e 4 citam o Kélio Magalhães. Nós continuamos firmes na luta e vamos seguir mais adiante, porque nós temos um propósito, e esse propósito é trabalhar pela região e fortalecer cada vez mais o Bahia. Kélio Magalhães, o que você acha que a população do Oeste precisa lidar mais com a atuação de mandato? Olha, eu fui uma deputada eleita pela primeira vez, estou no meu primeiro mandato, já fui presidente da Câmara e vereadora duas vezes, portanto, penso que ainda tem uma grande contribuição a dar. Ajudei a concluir o pré da Câmara, fiz concurso público, como deputada agora, diversas regiões aqui, diversas cidades, Angical, Santa Rita de Cássia, Buritirama, todas receberam tratores por um esforço nosso, barreiras recontempladas com ônibus escolares, que nós colocamos para diminuir a demanda que os prefeitos têm. Nós colocamos aqui para barreiras 300 mil reais de vendas para o prefeito, como colocamos para a Riachão das Neves. Portanto, trabalhamos incessantemente para aquelas pessoas que estão, especialmente nas áreas da zona rural, trazendo luz para todos, exigindo um reino nesse complemento de luz para todos, de estradas, atendendo essas demandas. Portanto, nós queremos completar esse trabalho, continuar fortalecendo, até porque é muito pouca a representação do Legislativo, no Oeste Baiano, o Legislativo Baiano. Portanto, nós queremos é fortalecer e continuar sendo essa voz forte e aquerrida que a gente tem sido durante esse tempo todo na Assembleia e reconhecida. Sou muito grata porque o povo tem reconhecido, não só daqui da região do Oeste da Bahia, mas em toda a Bahia, como um mandato muito qualificado na Assembleia Legislativa. Para quem quer votar em Kelly, qual o número? É 6523 Kelly Magalhães, o Caio Muda Mais. Muito obrigada, parabéns ao site, porque com certeza está antenado com a política do Oeste Baiano e com certeza noticiando em tempo real. Parabéns. Deputado Federal, não bota em ninguém? Deputado Federal, com certeza nós temos uma parceria com aquela que fez a grande transformação e que hoje as pessoas sentem falta. Porque hoje todo mundo fala que não tem saúde, sente falta do que o Jusmarie deixou e do legado positivo nas obras de infraestrutura que essa cidade tem para deixar plantada essa semente, que agora o prefeito Cominaldo Lui, e a Unidade de Saúde Lá de Santa Luzia, foi uma obra deixada pela prefeita Jusmarie. Nove creches, um esgotamento sanitário e uma ampla, uma gama muito grande de serviços prestados na saúde e barreiras, que é o que nos faz pedir esse voto para a deputada Jusmarie 5512 e todo mundo lembrar desse trabalho positivo que ela deixou. Deputado, um forte abraço. Obrigado. Aqui é a Sem Cortes e Maquiagem. Um forte abraço.